Fala, Adri. Oi. Estamos aonde ainda? Yotin. Yotin, né? Cuidado o céu. Viu as piscinas? Vi. Viu? Vi. O que você achou? Muito legal. Vamos andando aqui? Calma. Deixa eu passar o comboio. Tem um comboio, né? Tem. Estão até cantando. Olha só. Olha lá. Todo mundo cantando. Olha lá. Ai, que beleza. Viva Marinho! Os carrinhos. Nós não contratamos o serviço, né? Não. Aí tem que fazer o quê? Andar. Andar, andar. Andamos, ó. Agora sete quilômetros e trezentos metros. Em cerca... Em cerca não, né? Em cerca de aproximadamente sete horas mais ou menos. É. Andar um quilômetro por hora. É. Então você não cansou, né? Cansar, cansar não sei. É isso. Meu pé tá doendo. É? Na descida agora. Vê os pés. Olha só isso, Felipe. Porque tu pua. Ava. É mesmo, é? Não, acho que não é. É isso aí. A gente tá aqui num sábado pós-carnaval. Estou andando, estou balançando a câmera. Mas tá valendo a pena. Estamos descansando, né? Aham. Tá bom. Manda um beijo. Porque aí não sai o cheiro do mato. É. Ainda bem que não é só do mato que é o cheiro, né? É. Tchau. Tchau.